Essa posição profissional que eu me encontro aqui, às vezes ela é confusa, porque ao mesmo tempo que o jornalista precisa falar mais alto que o torcedor, às vezes a gente faz um desabafo como torcedor também. Às vezes a gente quer falar como torcedor do Atlético, como o cara que acho que nos últimos quatro anos acompanhou basicamente todos os jogos do Atlético, estava de longe, óbvio, mas aqui sentado trabalhando, torcendo junto para que o Atlético obtivesse êxito nas principais competições e viu muita coisa acontecendo. Desde que eu trabalho com o Atlético, muita gente fala que só começou a trabalhar com o Atlético porque o momento era muito bom, mas no final das contas a gente começou a trabalhar com o Atlético em 2019 e a gente não tinha garantia nenhuma de título de Copa do Brasil, das grandes campanhas que vieram depois, de título de Sul-Americana. Então, assim, a gente viu muitos confrontos históricos, a gente viu muitas derrotas que doeram também, momentos complicados, momentos que a gente, assim, até se questionou se o Atlético conseguiria sair de situações ruins e, graças a Deus, nas últimas temporadas o Atlético vem conseguindo sair com bastante êxito dessas situações ruins. Me veio na cabeça, por exemplo, a crise da temporada passada, né, que foi uma crise que a gente chega a tomar 5x0 do The Strongest, que está longe de ser um time relevante na América do Sul ou perder de 4x0 para o São Paulo, aquele momento ali, Valentim Carilho. Foi bem difícil e eu acho que por causa disso, por ter acompanhado tão de perto os últimos anos as movimentações e tudo mais, eu queria falar especificamente desse grupo de jogadores, cara. É, assim, é um grupo que vive um momento muito especial. Na real, acho que eu quero falar muito mais do momento do que o grupo de jogadores, porque não é fácil você conseguir fazer um grupo que tenha tamanha identificação com o clube. Eu já trabalhei em outros clubes, eu já trabalhei muito perto de jogadores de futebol e, cara, eu sei como funciona a cabeça do jogador de futebol, pelo menos eu sei um pouco. E, independente se o cara ganha muito, se o cara ganha pouco, no final das contas, o jogador de futebol, na maioria das vezes, ele está ali para defender os seus interesses, ele está ali para construir a sua carreira, para ganhar o seu dinheiro. Hoje, no futebol brasileiro, existe uma dificuldade muito grande de você criar laços entre jogadores e clubes, né? É óbvio que você tem casos que fogem da regra, mas a grande maioria joga em 10, 11 clubes ao longo da carreira, então é difícil você criar uma relação com uma torcida, você criar uma relação com um clube específico. Só que eu acho que o projeto do Atlético, ele é tão especial, eu acho que o projeto do Atlético, ele é tão único no futebol brasileiro, que ele cria uma sensação de pertencimento desse elenco e de outros elencos que passaram aqui também, que estar no Atlético não é estar empregado em um clube de futebol, estar no Atlético é quase estar numa missão, estar no Atlético é quase estar num cenário ali que é até difícil de escrever, mas, cara, que você tenha algo a cumprir, sabe? Não é simplesmente você entrar em campo, fazer o seu melhor, buscar os três pontos e, graças a Deus, você está em algo maior, você está em algo mais relevante, você está em algo mais expressivo. E eu acho que isso, cara, esse sentimento de pertencimento é fundamental pra gente ver o Atlético brigando até o final, pra gente ver o Atlético lutando por cada bola, pra gente ver o Atlético sendo o clube que é. E, velho, vou ser bem sincero com vocês, o Atlético, ele investe muito pouco pros resultados esportivos que ele tem, porque ele acredita no que o clube prega, porque ele acredita no que o clube faz diariamente, acredita no que o clube passa pro elenco, passa pros profissionais. Existe uma sensação ali, cara, é que, pô, óbvio que é a conquista do clube, mas é minha conquista também e é meio o ovo e a galinha, né? Se eu estiver bem, o clube vai estar bem, se o clube estiver bem, eu vou estar bem. E a gente fala de um Atlético, que, óbvio, foca no grupo de jogadores, mas, cara, é um Atlético que, muito graças a Mário Celso Petralha, e eu acho que os créditos, eles precisam sempre ser dados, é um clube que quase funciona sozinho, é um clube que te oferece toda estrutura, é um clube que tem fisiologia, é um clube que tem departamento médico, é um clube que tem preparação física, é um clube que tem um staff fenomenal, é um clube que tem uma gestão de futebol maravilhosa, é um clube que tem muita coisa que é difícil achar no futebol brasileiro. Se a gente acha que isso é fácil de achar no futebol brasileiro, não é. E eu acho que isso, como um todo, faz todo mundo que está ali dentro do Atlético, todo mundo que está dentro do CT do Caju, e junto à torcida, junto à imprensa e tudo mais, eu vejo também um sentimento muito forte da imprensa que lida com o Atlético, de estar sempre querendo crescer mais, estar sempre querendo ser melhor, estar sempre querendo ser um clube mais relevante, ser um projeto mais relevante, sabe? Assim, essa sequência de viradas, ela diz muito, ela diz muito, porque não é qualquer time que consegue dois jogos seguidos, entrar numa desvantagem complicada, no Clássico a gente estava perdendo até os 46 minutos, contra o Botafogo, líder do campeonato brasileiro, a gente estava, assim, começando o segundo tempo com 2x0 contra, e a gente vê esse elenco lutando por cada bola, esse elenco batalhando por cada bola, esse elenco não desistindo de cada bola, isso traz um retorno muito grande para a gente. O lance que o Fernando, ele consegue o escanteio do primeiro gol, eu acho que é um grande reflexo disso. Como o Atlético luta, como o Atlético batalha, como o Atlético não se contenta. O Atlético, ele tem alergia à zona de conforto, porque se o Atlético, ele se acomodasse, realmente, nessa zona de conforto, seria um clube que estarei muito satisfeito, porque tudo que o Atlético ganhou, já, é muito acima do que qualquer outro clube fora do eixo ganhou. Então, assim, pô, cara, a gente é bicampeão internacional, a gente é campeão da Copa do Brasil, a gente já foi finalista de Libertadores, tá bom. A gente pode ter umas duas, três temporadas ali de um desempenho abaixo. Mas é um clube muito ambicioso, é um grupo muito ambicioso, que luta por cada jogo e sabe que cada jogo constrói um muro. E esse muro, ele é muito alto, ele é muito sólido. Talvez um dos muros mais sólidos do futebol brasileiro. E, repito, com muito menos que a maioria que faz questão de nos menosprezar. Porque aí entra a questão do menosprezo. E eu acho que o Atlético, ele já deixou de ser o queridinho, eu falo isso pra vocês. Existe um momento que o Atlético, ele era o clube, que o pessoal falava, ah, não, que legal, o Atlético Paranaense, pôs campanhas e tal. Mas quando começa a incomodar, quando começa a entrar no seu lugar, aí, aí difícil. Aí é difícil você reconhecer o clube. O clube vira um clube antipático, o clube vira um clube odioso, o clube vira qualquer coisa. E o Atlético, ele tá preparado pra entrar nessa posição de anti-herói. Eu já falei isso pra vocês em outros momentos. O Atlético tá preparado a ser o algoz do futebol brasileiro. Eu não quero que ninguém goste do Atlético. Porque eu acho que se alguém se manifestar de outros clubes do futebol brasileiro e falar, ah, não, eu gosto do Atlético, assim, é um sinal de uma simpatia que, de certa forma, reflete em falta de competitividade. E eu acho que o Atlético, ele tem que sempre se manter mais e mais e mais e mais e mais competitivo. Óbvio que é legal ver clubes emergentes falando que o Atlético é um exemplo, porque realmente é. O que o Atlético faz no futebol brasileiro é exemplar. O Atlético tem que ser exemplo pra Fortaleza, pra Ceará, pra todos os clubes que buscam crescer e atingir um nível de competitividade alto. Bahia, que hoje é SAF, mas eu sei que tem o Atlético como exemplo. Mas Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Santos. Esses clubes eu quero que odeiem o Atlético. E é um ódio que eu sei que tem algo de inveja ali. É um ódio que eu sei que tem algo de admiração. É aquela velha história, né? O ódio e o amor, eles caminham juntos em muitos aspectos. E eu acho que no futebol não é diferente. O próprio torcedor do Curitiba, o próprio rival, eu acho que essa questão do ódio e o amor, o ódio absurdo ao cap, é uma sensação de, cara, eu queria que meu time estivesse nessa posição, de ser protagonista, de lutar por títulos, de estar num lugar de destaque. E eu acho que esse sentimento, tanto do torcedor do eixo, mas também do torcedor do Curitiba, ou do torcedor de qualquer outro clube, eu acho que é reflexo do trabalho que é feito, é reflexo do que a gente faz dentro de campo. E voltando a falar especificamente dentro de campo, eu sei que a gente não tem o melhor elenco do mundo. Eu sei que a gente não tem o elenco que talvez o torcedor sonhasse. Eu sei que a gente tem deficiências, eu sei que os nossos jogadores podem, em vários momentos, não corresponderem como a gente imagina. Mas eu sei também que é um grupo que não vai desistir. Eu sei que é um grupo que vai lutar pela camisa do Atlético. Eu sei que é um grupo identificado. Eu sei que é um grupo ambicioso. Eu sei que é um grupo que quer conquistar mais e mais e mais pela instituição Atlético Paranaense. E repito, estar na instituição Atlético Paranaense não muda sua carreira, muda a vida. Tem jogador de futebol estudando gestão de clube para trabalhar no Atlético Paranaense porque ele se apaixonou pelo clube. E assim, ele quer voltar a estar no dia a dia. O que o Atlético oferece hoje para qualquer profissional é muito diferente do que acontece no restante do futebol brasileiro. E assim, ver esse retorno dentro de campo, ver esses jogadores correndo tanto, se dedicando tanto, lutando tanto, o próprio Paulo Turra falou, dá orgulho. Ver esse elenco do Atlético tão competitivo, tão brigador, dá orgulho. Mas saber que o Atlético desperta o sentimento nesses caras dá mais orgulho ainda. Porque não é um sentimento que os caras chegaram e vão falar, pô, eu vou me matar pelo Atlético. Eu não sei se o Pedro Henrique se matava pelo Corinthians, eu não sei se o Terence se matava pelo Atlético Mineiro, eu não sei se o Vitor Bueno se matava pelo São Paulo, o Pablo se matava pelo São Paulo, mas eu sei que esses caras, eles se matam pelo Atlético. Eles correm pra caralho. Eles se dedicam demais. Demais mesmo. É impressionante e é algo pra gente comemorar. Precisa fazer esse desabafo. Dessa vez, mais como torcedor do que como analista ou como jornalista. Enfim, às vezes a gente precisa deixar um lado pessoal, falar um pouco mais alto. É que eu tô muito feliz com o momento do Atlético. Óbvio, muito feliz com os resultados, mas também muito feliz com o que eu tô vendo dentro de campo de comportamento, mano. Futebol é um jogo de tática, futebol é um jogo de técnica, mas o futebol é um jogo de comportamento, mano. E o comportamento desses caras é exemplar. Exemplar.